Ah, o Zingo! Isso, o Pazingo, o Pazingo! Boa, 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 Pazingo. É isso aí, Pazingo. Ah, é possível, mano. Pazingo, é agora o Bracinho. Acompanha a sua gameplay maravilhosa. Você tá todo sozinho aí, meu amigo. O Pazingo diz que vamos embora, mira no cara, mano. Homem, meu Deus, ele conseguiu acertar o tiro ainda. Isso aí, pode isso. Boa! Meu Deus, ele não consegue. Essas três aí que ele faz, assim, esses negócios que ele bota no Twitter, no Instagram, esses... Só acontece com os outros. Porque comigo, eu não consigo ver uma jogada dessa. O meu sonho é ver aquele Zingo do Twitter, aquele Zingo dos clipes, do YouTube. O meu sonho é esse cara, entendeu? O meu sonho é ver essa gameplay, presenciar este momento. Saber que ele existe. Mas, infelizmente, ele não existe. É tudo montagem. É por isso que esses caras que são bons. Ah, eu sou um YouTuber foda, eu jogo demais. O cara só bota a Play que presta. Agora Play que não presta, mas nunca coloca. Aí a gente fica na esperança de ver um cara que joga demais e o filho da puta joga demais. Eu fico triste com uma porra dessa. Meu amigo, que porra é essa, velho? A gente tá onde, velho? A gente tá na Twitch ou na CBN? Cala a boca, parece rodeio, velho. Pelo amor de Deus, parece aqueles leilão de gado americano... Um caralho de segundo. Filha de uma puta. Vou pegar uma coca ali. Vamos no foda. Meu Deus do céu. Calma, pega aquilo ali, vai. Vou jogar até o sniper, mas não pega o sniper. Que burro. Caralho, velho. Que tristeza. Eu só queria interagir com meus amigos. Eu queria ter uma conversa fluida. Eu só 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 queria ter uma conversa fluida. Tchau, tchau.